Nós vamos ver a continuação de uma matéria que nós fizemos lá no Livres 2010, um congresso que nós fomos em São Paulo em maio, congresso do nosso querido Juliano Son, do Ministério Livres para Adorar, alguém que tem nos abençoado muito, que é uma referência na nossa vida. E estivemos lá recebendo do Senhor, eu, Gustavo, toda a nossa equipe, podemos estar ali. Teve o Liland, que é um grupo que tem nos abençoado muito também, que pôde ministrar, a gente pôde estar ali recebendo de Deus. Foram tempos muito profundos na palavra e também nos momentos de adoração. E eu tive o privilégio de também poder ministrar ali, foi uma grande surpresa para mim. E você vai ver agora alguns trechos dessa ministração. Espero que você seja abençoado e que o seu coração seja aceso pelo Espírito Santo através dessas imagens. Em nome de Jesus. Então, uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, como você começou? Sim. O que foi o começo, o começo do tudo? Sim, bem, nós somos todos de Texas. Nós somos de Baytown, Texas. É uma pequena cidade fora de Houston, que é uma grande cidade. E todos os nossos pais estavam na ministra, então nós crescemos na igreja. Esse é o meu irmão, Jack, e Jake é o meu irmão, então ele é como um irmão. E aí, Mike, nós encontramos ele no lado da rua. Joke, joke, joke. Nós encontramos ele no IHOP, a restaurante, com o café. E então, nós crescemos na igreja, todos nós crescemos. Mas há um ponto que, como nós nos encontramos, meus pais começaram a igreja há 8 anos atrás, em Baytown. E a igreja é chamada Celebration of Life. E nós começamos na igreja, e nós começamos a jogar para a igreja. E nós começamos a jogar para a igreja todos os dias na igreja. E é assim que nós começamos a jogar, a jogar, a escrever músicas juntos. É muito confuso lidar com a palavra ministra e o sucesso. E ao mesmo tempo. Como você faz isso? Como você faz isso? Sim. Você diz, nós precisamos aprender. Sim. Sim. Eu acho que o mais importante é que, por muito tempo, especialmente na América, nós temos essa visão de a word ministra, como alguém que é envolvido na igreja, em algum aspecto. Leitura. Leitura da igreja. Quando eu cresciou, quando alguém dizia o nome da igreja, ou ministra, eu pensava que era a presta, a worship reader, ou algo que era a igreja, e que era a igreja. E aquilo além disso não era a ministra. Isso é o que eu pensava. Mas é totalmente errado. O que Deus tem ensinado a todos nós, é que a vida é a ministra. Isso é o que a igreja a ministra. Porque a psalma é tudo para nada. se nós não vejamos nossa vida fora das portas da igreja, a forma como nos tratamos com nossos amigos, nossa família, em nosso trabalho, em colégio, em escola, em onde você está. Essa é a ministra. A vida é a worship to God. Olá povo do Senhor, aqui é o Juliano Son, do Ministério Livres para Adorar, e a gente está aqui nos bastidores da Conferência Livres, eu estou aqui com a Nívia, e eu quero falar que para a gente é um presente do Senhor poder estar com a Nívia, nossa amiga querida, que acompanhou o nosso nascimento, ela foi uma mãezinha, uma mãezona, na verdade, para a gente. Então, para a gente é um privilégio grande poder estar com ela aqui, para receber do Senhor, e a nossa expectativa é a maior possível, porque o Senhor é o Senhor de todas as expectativas, o Senhor é aquele que excede, o homem não tem imaginação suficiente para aquilo que o Senhor tem para derramar, tem para abençoar, e a gente está nessa expectativa com a nossa amiga, com a nossa irmã, com essa ministra do Senhor, que haverá de abençoar os nossos corações, o coração do povo do Senhor, para a glória do Senhor. Amém. 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 Eu quero perder o som Outra vez Queimando de amor por Ti Sim Eu quero me apaixonar Outra vez Eu quero me desesperar Outra vez saiam daqui diferentes não por causa da sabedoria humana mas por causa da presença de Jesus da presença de Jesus que a gente precisa então vamos adorar bora não por causa da sabedoria humana não por causa da sabedoria humana a sabedoria humana nunca perdi a sabedoria humana o meu amado e Ele vê não há nenhum Deus como posso não há nenhum Deus Então, Senhor, nesta tarde, Senhor, eu preciso de fome, Senhor, eu preciso mais sede, eu preciso mais fome, eu preciso mais sede. Desperta o meu coração, Espírito Santo de Deus, desperta o meu coração, eu estou cansado da mordidão, eu estou cansado da fieza, desperta o meu coração, para chamar a paz, chamar a paz de Deus. Toda a glória a Jesus é um privilégio servir ao Senhor, é um privilégio poder ministrar ao Senhor e ao povo de Deus. Que a sua vida tenha sido abençoada no programa de hoje, se Deus quiser, na semana que vem nós estaremos de volta mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde e te encha a cada dia da presença dEle. Legenda Adriana Zanotto